Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse meu vídeo sobre o OpenPix, eu me chamo Vitória e vim aqui hoje esclarecer pra vocês as dúvidas que vocês possam ter sobre esse aplicativo, tá? Já que tá todo mundo falando sobre ele, dizendo que estão ganhando dinheiro com esse aplicativo, então fica até o final que eu vou contar pra vocês se isso realmente é verdade e também compartilhar um alerta muito importante sobre o aplicativo que vocês precisam saber antes de estar se cadastrando nele, tá? Mas eu já me adiantei, deixei o link pra cadastro do aplicativo aqui na descrição do meu vídeo. Se caso você já quiser se cadastrar, é só ir no link da minha descrição, clicar ali que você vai ser direcionado pra página de cadastro, tá? Mas eu recomendo que vocês fiquem comigo até o final porque o alerta vai estar disponível apenas nesse vídeo. Então vamos lá, pessoal. O OpenPix, ele é um aplicativo de renda extra, tá? Então o que que acontece? Ele surgiu, na verdade, por uma criação de grandes marcas e grandes empresas porque elas acabavam lançando alguns produtos, achando que o público ia gostar e os consumidores acabavam não consumindo aquele produto ou serviço deles. Isso, eles acabaram pensando que precisavam ter opinião de consumidores mesmo pra estar lançando os produtos. Então resolveram criar esse aplicativo onde eles têm um contato direto com os consumidores que é você que vai estar cadastrado no aplicativo. E funciona dessa forma. Antes das grandes marcas, grandes empresas lançarem o produto pro grande público, eles vão lançar dentro do aplicativo. Você vai dar a sua opinião daquele produto. Sendo positivo ou negativo, você vai dar a sua avaliação. Aí eles vão avaliar essa avaliação, né? Ver se aquilo foi positivo pra eles, se foi negativo. Se for muito negativo, eles não vão acabar não lançando o produto, que daí eles entendem que não vai ser do gosto dos consumidores. E se for positivo, eles lançam o produto e já lançam com a sua opinião embaixo, com a sua avaliação embaixo. Porque isso dá muito mais credibilidade pro produto deles, tendo a avaliação já embaixo do produto, né? A gente até confia mais quando a gente vai comprar um produto, o que a gente vê primeiro as avaliações. Então eles já utilizam dessa avaliação. E pra vocês isso é muito benéfico, porque cada avaliação que você faz, você é bonificado. Então por isso que ele é um aplicativo de renda extra, tá? Não é um aplicativo pra ficar rico, é um aplicativo de renda extra. Mas tem pessoas fazendo aí de 80, 270 reais por dia com esse aplicativo pessoal. Então dá sim uma boa grana aí no final do mês, né? Dá pra pagar uma conta extra, dá pra ir viajar com a família, enfim. Só que a quantidade de dinheiro que você faz vai depender de quantas avaliações você vai fazer por dia, né? Então tem que ter isso em mente. Só que o aplicativo funciona 24 horas por dia. Então qualquer momento do seu dia você pode estar entrando no aplicativo pra estar dando as suas opiniões e as suas avaliações, tá? O aplicativo funciona tanto pra iOS quanto pra Android. O cadastro é muito simples. Você entra no link aqui, coloca suas informações pessoais, um e-mail válido, porque depois vai tudo pra esse seu e-mail, login e senha, passo a passo. Você já pode começar a utilizar, tá? Além do mais, eles oferecem uma garantia de 7 dias. Então você pode testar o OpenPix por uma semana. E se você não gostar, não se adaptar, é só pedir o seu dinheiro de volta que eles devolvem 100% do seu dinheiro, tá? E o meu alerta pra vocês, pessoal, é que só tem um lugar que você pode se cadastrar nesse aplicativo, que é pelo link da minha descrição. Eu digo isso porque como ele tá muito famoso agora, teve pessoas que criaram alguns aplicativos falsos, sites falsos que você se cadastra e não entrega aplicativo nenhum pra você. Então por isso que eu vim aqui dar esse alerta pra vocês. Muito cuidado, tá? Por isso que pra ajudar vocês, eu deixei o link aqui na descrição do meu vídeo. Esse é o único lugar que você pode estar se cadastrando no OpenPix. OpenPix. Espero que eu tenha ajudado vocês com essas informações, pessoal, e até mais!